Um short, três frases do presidente Bolsonaro que estão de acordo com maoísmo, marxismo, leninismo, maoísmo. Uma, a China é capitalista. Dos maoístas, raiz, sim, é capitalista. Dois, o exército é a última barreira para o socialismo. Sim, numa sociedade burguesa, o exército burguês é sempre a última barreira e espinha dorsal que impede na revolução que caminha para o socialismo. Sim. E três, todas as ditaduras são militares. Não só as ditaduras, as democracias também. O poder nasce da boca do fuzil. Então, o poder civil também nasce da boca do fuzil.